O vídeo gravado de dentro da viatura da polícia militar em Nova Mutum na manhã da última sexta-feira mostra um policial realizando o procedimento de massagem cardíaca no homem que está inconsciente. O homem que foi colocado no banco de trás chega a responder a reanimação, mas volta a ficar inconsciente novamente. Ele é levado rapidamente para o hospital regional, onde recebe atendimento médico hospitalar. O homem sofreu uma parada cardíaca. Carlos Roberto da Silva, 55 anos, ficou internado dois dias em um leito de terapia intensiva aqui do hospital regional de Nova Mutum. Seu estado de saúde se agravou, ele acabou falecendo. O vídeo gravado dentro da viatura da polícia militar chamou atenção e ganhou repercussão nas redes sociais e também na imprensa do estado e de todo o país, justamente pela forma rápida e eficiente que os policiais agiram. Carlos era proprietário de uma oficina mecânica e morador de Nova Mutum. Seu corpo foi velado no domingo e sepultado no final da tarde no cemitério municipal. E aí